. . . . . . . E depois da desfleta que você fez, você vem trazendo. Sentir o cheirinho, você não resiste o meu café. Não, nem o seu café, nem você. Acordou? Acordou no grau? Acordou no grau? Acordou no grau? Acordou no grau? Eu tô com a boca salivando, não tenho vontade de você. Nossa! Você trabalha? Eu trabalho até contente hoje. E ó... Tô escutando isso não. Pensa aí. Tô contente. Perdeu vergonha na cara? Tá possuída, mulher. A mulher acordou possuída. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Ai... Cafézinho fez efeito. O homem tá chorando. Ai, Deus. O homem tá chorando. Assim, ó... O que é que tem nesse café? É... Por que você tá chorando de mim? Porque eu nunca te vi assim. Por que você tá chorando de mim? Eu nunca te vi assim. Ai, meu Deus do céu. É assim, ó... É assim, ó... Uau! Ai, meu Deus do céu! Se todo dia fosse assim... Se todo dia fosse assim... Tchau, tchau.